Eu sofri muito na escola, estava numa sala lá, parecia que eu estava numa sauna, cara. Aí eu cheguei aqui em casa e estou com o ventilador na cara. Ah, tranquilo, tranquilo. Então, beleza, eu já vou começar a me apresentar, daí você se apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindo sempre das podcasts, meu nome é Larendra Fernandes Atos, estamos aqui com o Bruno. Bruno, eu se apresenta para o pessoal, fala o que você é e o que você faz. Eu sou o Bruno, professor de História e Filosofia na Escola Marciano. E eu acho que essa é a terceira vez que a gente conversa, né? Quarta! Quarta? Eu acho que é a quarta vez. É sempre um prazer estar aqui conversando com o Lorenzão, com o podcast dele. Eu acho isso muito legal, muito enriquecedor. Cara, e me diz uma coisa, né? Agora com a mudança de governo e tal, você que está na sala de aula, né? Você que entende sobre educação, você que está lendo também bastante coisa sobre isso. Qual que você acha que vai ser a principal mudança do governo do Bolsonaro pelo Lula? Você saberia dizer? Olha, cara, a gente está mais preocupado com o governo estadual, né? Que afeta mais a gente, direto, né? Sim. No caso, o governador já nomeou um secretário, e é muito polêmico o secretário que ele nomeou, que era um cara do, se não me engano, Paraná, que é um cara, assim, muito ligado com uma filosofia de privatização, um cara muito ligado com filosofia de escola militar, né? Então, a gente não sabe, nunca o governo de São Paulo ficou na mão. O governo de São Paulo, ele foi governado pelo PSDB nos últimos 20 anos. Meu Deus! Então, a gente teve um PSDB nos últimos 20 anos, uma secretaria de educação nos últimos 20 anos, PSDBista. Nunca aconteceu isso, de entrar um cara, assim, de uma outra vertente política. Então, nós estamos apavorados. Pô, cara! A gente não sabe o que vai acontecer, não sabemos o que vai acontecer, nós estamos muito preocupados, e principalmente pelo secretário que ele nomeou. Eu não vi uma palavra boa sobre esse secretário, eu só ouvi coisa ruim. Então, eu estou muito preocupado. Para mim, o que mais pega, a minha maior preocupação, não é nem no governo federal, pensando em educação, é no governo estadual, e principalmente esse secretário de educação que foi eleito. Eu não sei o que ele vai fazer, sabe? É um cara, assim, que ele pode ser um aventureiro, sabe? Um cara que vai chegar e vai mudar tudo, e vai fazer... E vai... Nossa! Eu tenho até medo. Cara, eu... E me diz uma coisa. Mas, Lócio, é bom frisar, né? É bom frisar que eu, particularmente, eu sou totalmente anti-Bolsonaro. Sou totalmente anti-Bolsonaro. Não, claro. Inclusive, essa é a minha visão política, né? Inclusive, a nossa conversa tem a ver com isso. Não, não estou certo. Não necessariamente sobre o Bolsonaro, mas sobre o papel da educação, qual que é a função da educação. Mas, enfim. Eu queria trazer isso para a nossa conversa. Porque, assim, ó... Desculpa, estou te interrompendo de novo. Não, de boa. Porque, assim, como eu falei para você, né? Lá na nossa escola... Na escola integral, como um todo... Cara, não está dando para ouvir você. Alguma... Opa, voltou, voltou. Ah, tá. O negócio chama Piaf, lá na minha escola. Na escola integral, como um todo, né? Que é plano Piaf. Plano individual de aperfeiçoamento e formação. Então, todo ano, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar a nossa formação. E aí, esse ano, eu decidi... Nesse momento, né? Eu decidi falar... Refletir sobre qual é o papel da escola, sabe? E aí, eu li textos falando sobre isso. De uma ótica filosófica que eu tenho interesse. E aí, eu pensei de trazer isso ao podcast, né? Inclusive, faz parte do meu plano de aperfeiçoamento e formação a participação nesse podcast. Eu fico feliz, porque, mano... E isso é importante, por conta que, por exemplo, quando você lê alguma coisa tão foda assim, pô, é da hora de discutir com a galera. Só que, normalmente, é bem difícil a pessoa que discute sobre esse tipo de bagulho, gosta de filosofar e coisa do tipo. E essa é uma pergunta bem interessante que eu gostaria de fazer. Mano, em uma sociedade... No Brasil de hoje, que a gente sabe que o Brasil de hoje é um Brasil extremamente quebrado, onde, tipo assim, a galera não vê a educação como uma coisa extremamente importante. Até por conta que a educação, hoje em dia, está naquela coisa de... Os alunos estão, tipo, ah, por que eu vou me preocupar com a educação se o governo não se preocupa comigo, né? Então, eu queria saber, na sua opinião, qual que é a importância da escola nos dias de hoje com os alunos com esse pensamento de... com esse pensamento mais, como eu posso falar, mais de... mais um pensamento revolucionário, né? Mais um pensamento libertário, podemos dizer. Que é um pensamento, tipo, beleza, eu tenho minha total liberdade, porque eu tenho que escutar o professor se o que eu não estou gostando não me agrega em nada, sabe? Tipo assim, por que eu tenho que sentar aqui nessa cadeira ficar escutando algo que eu não preciso, sabe que o professor dali, ele não é meu pai, eu posso simplesmente sair daqui e ir embora. Sabe? Hoje em dia está bem assim, né, mano? Está com um pensamento assim, muito impulsionado pelas redes sociais, né, mano? Que a gente sabe que tem muito pensamento de beleza, todo mundo é livre para fazer o que quiser, e foda-se o respeito no redes sociais, é assim, entende? Então, qual que é o papel da escola hoje em dia? Você acha que mudou muito o papel comparado com 2010 para trás? É, então, eu acho que é sobre isso que eu gostaria de falar, exatamente sobre isso. É, mas tirar um pouco a escola desse lugar de ser um meio para atingir um fim, e principalmente esse fim que é o vestibular, entendeu? Para que serve a escola? Serve para passar no vestibular? Isso para mim não faz sentido, isso se reduz a escola de um jeito tão extraordinário, porque o que eu gostaria de conversar com você, e responder a sua pergunta, é justamente isso daqui, ó. Tem dois pensadores, um chama Adorno e outro chama Horkheimer, que eles fizeram essa pergunta que você está fazendo, para que serve a escola? E por que que eles fizeram essa pergunta? Porque eles viveram a Alemanha nazista, a ascensão do nazifascismo, que não faz nem 90 anos que aconteceu, nem 100, é, deve fazer pelo menos uns 90, não dá nem uma geração e meia que aconteceu o nazismo, então foi ontem, foi ontem o nazifascismo, não deu nem 100 anos, Hitler subiu no poder em 33, então vai fazer 100 anos que o Hitler subiu no poder na Alemanha, em 2033, e mais, quando ele começou mesmo a fazer as coisas mais terríveis mesmo, foi em 39 para frente, né, o extermínio de judeus aí fica mais ainda, então só em 2039, 2040, a gente vai falar, não, faz 100 anos que aconteceu esses negócios com os judeus, nos campos de constelação, então foi ontem. E qual que é a pergunta do Adorno e do Horkheimer? A pergunta é a seguinte, os alemães eram instruídos, eles iam para a escola, a educação na Alemanha era boa, a educação técnica, a científica era avançada, então como que aconteceu o nazismo? Entendeu? Então ele acha, o Adorno e do Horkheimer acha, que a escola, em parte, tem muita culpa. A escola, a escola alemã, ela não soube, ela não soube prevenir o nazifascismo, porque ela formou os cidadãos, né, então eles estão duvidando dessa, não só da escola, eles estão duvidando da razão como um todo, do jeito que a sociedade está indo, né, qual o sentido da sociedade, porque quando você pergunta para que serve a escola, você está perguntando também qual é o sentido da sociedade, que sociedade nós estamos criando, a escola, ela não tem muro, o que está acontecendo na sociedade, está acontecendo na escola, às vezes eu estou andando na rua, e tem um cara que, o cara não sai da esquerda, eu quero ultrapassar, ele não sai da esquerda, não sai da esquerda, não sai da esquerda, eu falo, filha da mãe, né, esse cara está dormindo, aí eu olho e está falando celular, que é o mesmo problema que a gente encontra na escola, essa falta de, você está entendendo o que eu estou te falando? Não, não, eu estou entendendo isso. As coisas que acontecem na sociedade acontecem na escola, e vice-versa, a escola é meio que um reflexo, a escola não é um lugar isolado, ela tem poros, ela transmite, ela está o tempo inteiro fazendo essa troca com a sociedade, então a preocupação do Adorno e do Horkheimer, esses dois pensadores que viveram o nazismo, e a minha preocupação é essa, o que que a escola tem que fazer para impedir o surgimento de uma nova Auschwitz? Cara, então, o problema, o problema é que é impossível de você impedir esse tipo de parada, por conta que isso vai além da escola, não é só a instituição da escola e coisa do tipo, isso vai além, isso vai das pessoas, o que que aconteceu na Alemanha? O problema da Alemanha é que envolvia muita coisa, envolvia medo, os alemães, os alemães lá, os caras estavam cagados de medo, os caras estavam tipo, mano, se eu não fizer isso, eu vou morrer, tá ligado? Então, se eu não fizer isso, minha família vai morrer, não vai ser só eu. Então, é que assim, é que além de ter essa questão do medo, tinha uma outra coisa também, teve uma outra filósofa que é a Hannah Arendt e ela escreveu até um livro que se chama Banalidade do Mal, ela foi em Israel, ela presenciou um julgamento de um nazista lá, que é o... como é que ele chama? Espera aí, eu sempre esqueço o nome dele, Hannah Arendt, ela pegou um cara, ela acompanhou o julgamento desse nazista, que se chama... Calma aí. Espera aí. Julgamento. Aqui. Eichmann. Adolf Eichmann. Ela acompanhou o julgamento dele, e ela ficou chocada que ele era um cara comum, primeira coisa, que ela imaginou que encontraram um diabinho, com um chifrinho e tal. Era um cara responsável pela morte de milhões de judeus, milhares de judeus. E ela viu um cara banal ali, um cara comum, com um terninho e tal, pai de família, não sei o quê. E o mais interessante ainda, perguntava para o cara, por que você fez isso? Por que você mandou essas... Você fez essas coisas, né? E ele falava assim, eu só estava obedecendo ordens. Eu só estava seguindo as leis, ele estava fazendo o que ele achava que era correto, falta de reflexão, entendeu? E é isso que... E a Hannah Arendt reforça isso com a banalidade do mal, que o mal é banal. O mal não é o diabinho com o rabinho, com o mal é o que a gente chama de normal. O mal é o que todo mundo está fazendo sem pensar. O mal, quem que faz o mal muitas vezes? É o pai de família, é o cara que é bonzinho, é o cara que vai na igreja, é o cara que faz o mal. E aí ela vai falar que é a banalidade do mal, né? Então, não é... Eu acho que não é só... Não é só o medo, cara. Eles também... Eles não tinham uma formação completa, sabe? Por exemplo, eu posso aprender matemática, eu posso ser um técnico foda, um cientista foda, mas eu não fui ensinado a desenvolver certos aspectos, como, por exemplo, pensar por mim mesmo. Sim, a dispensão, né? Não sei, porque o nazismo, ele foi crescendo na Alemanha. E os nazistas, eles subiram no poder democraticamente, a princípio. Eles foram eleitos. Então, tinha esse clima de medo na rua e tal, mas também tinha muita aceitação e muita gente querendo um chefe, um líder, um salvador, muita gente querendo obedecer, muita gente querendo, esperando, sabe? Como uma criança. Você pergunta pra criança assim, o que você quer? A criança olha pra mãe. A criança, ela não tem autonomia de falar sim ou de falar não, independente do que estão falando ao redor. A criança, ainda ela é muito ligada ao que o pai quer, o pai autoriza. E um adulto com essa característica é esse cara que ele é Maria e vai com as outras. Ele é um cara que ele vai sempre onde a multidão tá indo. Pra ele, e a pessoa com autonomia é o contrário, aquela pessoa que não importa se tá todo mundo pulando buraco, ela não vai pular. Ela pensa por si mesma. E aí o Adorno fala, o Horkheim, que a escola alemã não incentivou essa autonomia, porque senão não ia ser tão facilmente, o nazismo não ia crescer tão facilmente. e aí ele sai da Alemanha com esse pensamento, assim, o que fazer, o que a escola pode fazer pra não ter uma nova Auschwitz? Ele acha que o objetivo da escola não é passar no vestibular. O objetivo da escola é impedir uma nova Auschwitz. Por que que na escola a gente fala muito, a gente briga muito contra o bullying? Contra a homofobia, contra o racismo? Porque é o momento, cara, se você ver alguém sendo racista com o outro, é o momento pra você parar. Se você ver a homofobia, se você ver o bullying, se você ver violência simbólica, é o momento pra você chegar e falar mano, para, você tá errado, é o momento. E isso não foi feito, sabe? Então é lógico que a escola não é toda poderosa. Mas ele mesmo fala, o Ador, ele fala assim, olha o que ele fala, que louco, que a gente não vai conseguir impedir o surgimento de, talvez no futuro, se tiver Auschwitz de novo, a gente não vai conseguir impedir o surgimento de um assassino de gabinete que é o cara que tá distante da ordem tipo, mata, mata tudo mas a gente pode, que ele não vê a morte ele só manda mas a gente pode impedir o cara que aperta o botão o cara que tá levando de trem o cara que tá mais próximo porque você tá vendo ali seres humanos morrendo e você tá obedecendo essas ordens automaticamente sabe, então um monte de gente podia ter falado não, como teve um monte de gente que desobedecia, que salvava judeu, né então a escola tem um papel ela não é toda poderosa mas ela tem um papel importante na construção desse ser humano mais autônomo que pensa por si mesmo e que tem mais compaixão pelo seu semelhante só que a gente ainda tem um problema aqui, o que é educação contra a propaganda, né por exemplo, propaganda militar os caras fazem de tudo pra mostrar, pô, olha só o exército aqui é incrível, maravilhoso se você vier com a gente você vai ganhar isso, isso, isso e daí os caras vão daí você já fica implantado na cabeça dos caras os caras pensam, mano eu vou ter que virar militar, tá ligado eu vou ter que virar e a escola, mesmo tendo o trabalho de falar, não pô, matar errado matar inimigo errado o cara vai pensar assim, mano se você vier aqui pra guerra vamos lá entende? por quê? por conta que eu vou morrer pelo meu país antigamente era assim os Estados Unidos utilizavam filmes como propaganda militar hoje em dia não cola mais esse tipo de propaganda entende? hoje em dia não cola mas antigamente era bastante assim por isso que muita gente queria ir pra guerra por conta que como na segunda guerra mundial mano, na segunda guerra mundial era exatamente assim a galera falava pô, vou morrer pelo meu país entende? daí depois o pessoal queria desertar ele falava mano, se tu desertar tu vai ser preso então desse cara fala pô, ferrou ferrou pra mim eu vou morrer aqui e daí não tinha isso entende? esse que é o negócio porque tipo a escola ela pode a escola de antigamente cara, ela produzia nazista ela produzia fascista porque assim ó se é uma escola militarizada uma escola autoritária que não tá nem aí com a voz do aluno com a opinião do aluno que o aluno tem a dizer você tá ensinando o aluno a obedecer ordens a seguir cegamente o líder antigamente o professor entrava na sala e todo mundo ficava em pé assim ó e tem professora que tem saudade dessa época professoras mais antigas já se aposentaram e eu fico me perguntando cara o que que ela quer? ela quer ser o que? um führer entendeu? ela entra na sala todo mundo levanta ai que saudade daquela época que todo mundo levantava falava bom dia professora você tá criando um exército de fascista uns caras assim pronto pra sabe? seguir um líder cegamente né não sabe questionar não sabe é a teoria da curvatura da vara entendeu? você já ouviu falar que antigamente antigamente a escola ela era muito autoritária muito é a época que batia com vara que não sei o que era horrível é a época do Pink Floyd que o Pink Floyd jogava merda no ventilador e falava ei professores deixe seus alunos em paz os professores eles eram né aí o que aconteceu soltou a vara ela tava presa que soltou quando você solta uma vara o que acontece ela vai pro lado extremo então ela não vai pro meio ela não atinge o equilíbrio ela tá presa aqui ó tá tensionada você solta a vara ela vai pro outro lado oposto então agora você tem também uma escola com outro tipo de problema que a falta de autonomia não é só o aluno que obedece cegamente igual um robô mas é também o aluno que vai na escola e fica brincando e fica zoando e ele não tem a autonomia necessária pra saber que tem hora pra tudo etc então agora nós estamos com um problema oposto né que é trazer um pouco essa autonomia e não é autonomia também nenhum dos opostos é autonomia não é autonomia o aluno robô que fala sim senhor não senhor e também não é autonomia o aluno que tipo ele tá perdendo a oportunidade dele pra evoluir como um ser humano etc e ele também não consegue lidar com uma série de coisas ele não sabe quando é pra fazer quando não é pra fazer é muito mariava com as outras também né por que a gente combate bullying inclusive o adorno o bullyingador e as pessoas que fazem bullying elas são nazistas em potencial porque elas não têm a capacidade não desenvolveram a capacidade até aquele momento de falar não porque não tem lógica não tem você bullinar alguém né no sentido de humilhar etc geralmente os caras que acompanham eles fazem isso porque tá todo mundo fazendo é a força do coletivismo não tem um pensamento individual então eu acho que o papel da escola é construir pensadores individuais um cara que pensa por si mesmo que tem autonomia que sabe falar não quando todo mundo fala sim e que sabe falar sim quando todo mundo fala não não simplesmente por ser rebelde sem causa mas porque ele reflete e fala porra isso aí tá errado cara eu não concordo com isso aí por causa disso disso e disso sabe argumentar pra mim a escola serve pra isso do que adianta o cara passar no vestibular se ele passa num vestibular aí vamos supor que sobe um líder de extrema direita no poder e ele idolatra o cara e o cara fala não nós temos que exterminar todo mundo beleza então ele tá falando vamos falar bem o cara não tem a capacidade de falar não e tipo e assim é muito louco a história ela não se repete exatamente como ela como foi mas às vezes ela pode ser muito parecida muito parecida e acontece sabe esse padrão uma massa inculta sendo manipulada perseguindo outros grupos demonizando e numa relação de ódio né isso pode se repetir a qualquer momento na história manipulação você vê o que aconteceu no Brasil cara é muito parecido com o que aconteceu na Alemanha nazista nos anos 30 fake news fake news eu até escrevi um texto super revoltado sobre isso né o cara no caminhão lá mano o cara garra no caminhão não e cara eu tive uma decepção tão grande porque eu conversei com um cara que eu respeitava muito não respeitava muito esse cara é um senhor que eu respeitava muito né e aí ele eu fujo eu fujia de falar de política ainda fujo né geralmente eu não falo com relação específica assim tipo em quem você vai votar em quem você não vai e aí ele veio aí ele veio perguntando se eu ia votar no Bolsonaro e tal né e aí eu falei que não e ele ficou revoltado e disse que como você não vai votar que Bolsonaro faz o Lula faz magia negra o Lula tá o Lula tá fazendo pacto com o diabo não sei o que eu falei gente da onde você tirou isso e ele falou que recebeu pelo Whatsapp e eu explicava e eu explicava assim pra ele cara isso é mentira isso é fake news e ele não porque ele recebeu pelo Whatsapp isso é manipulação de massa é uso de meios de comunicação naquela época não tinha Whatsapp mas tinha rádio e tinha outras formas de comunicação porque o fake news é uma coisa muito antiga não é de hoje que usa fake news pra manipular e eu vi isso acontecer e eu fiquei apavorado briguei com muita gente na internet publiquei um monte de coisa depois me arrependi porque eu fiquei com medo cara porque isso é uma coisa que me preocupa muito que o nazismo se repita mas se ele se repetir ele não vai se repetir igual esse que é o negócio as pessoas precisam entender o nazifascismo ele não se repete igual você não vai ver uma suástica ou então um feixe de varas amarrado vai ser uma outra bandeira um outro discurso mas o padrão é o mesmo massas cegas sendo guiadas geralmente tem um líder geralmente tem um objeto de ódio as pessoas odeiam um grupo e começa esse negócio começa a crescer 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 então foi muito preocupante se você lê a Malala se você lê meu nome é Malala que a minha esposa leu tá ali ela leu ela é do Paquistão ela é do Paquistão ela tomou um tiro na cabeça por querer estudar já que eu estou falando de uma história dela cara e se você ver eu não li o livro mas a minha esposa ia falando pra mim olha a Malala falou isso parecendo o que está acontecendo aqui se você ler o livro da Malala meu nome é Malala parece o Brasil é lógico que extrapolou mas foi longe a coisa foi crescendo foi crescendo e um fundamentalismo e muito discurso religioso misturado com política e de repente a coisa foi crescendo crescendo saiu do controle nem o exército mais segurava o Talebã e o Talebã toma conta do país e muita fake news muito uso dos meios de comunicação de massa então quando a gente fala de nazifascismo ou quando a gente fala de não repetir o Auschwitz pode ser em outro modelo mas é esse mesmo perigo de o pensamento individual ser sacrificado porque assim o que aconteceu no país por exemplo um cara bolsonarista fanático ou você é do Bolsonaro ou você é PT ou você é comunista e eu te odeio porque você é um comunista é muito louco porque eu não gosto do Bolsonaro mas eu não sou petista só que eu só que eu fui colocado na mesma caixa entendeu eu fui colocado ah não você é um petista comunista safado e se esses caras tivessem arma e poder eles iam fazer os mais loucos eu tô falando tá falando os mais loucos você pode ter certeza que ia dar merda que ia dar merda porque o ódio é uma coisa que une as pessoas principalmente as que são incultas principalmente as que são manipuladas elas se juntam pelo ódio e fazem merda e é muito perigoso isso tem um monte de exemplos na história assim um monte então generalização é nós ou eles sabe nós somos o bem eles são o mal e a gente vai matar e a gente vai exterminar a gente vai excluir a gente vai violentar então é um bagulho muito louco então pra mim Lorenzo a escola não serve pra passar no vestibular você pode usar o conhecimento da escola pra realizar o seu sonho sabe mas o principal objetivo da escola não é esse você tem que pensar coletivamente você tem que pensar que o papel da escola é fortalecer os indivíduos pra que não surja de novo o Malchowicz pra que a gente pra que o mundo seja um lugar melhor do que adianta você ficar nessa mentalidade assim ó ah eu vou passar no vestibular vou ser alguém na vida vou ter dinheiro porra o planeta tá entrando em colapso nós estamos entrando na sexta extinção em massa nós estamos entrando na sexta extinção em massa nós vamos ter super bactéria nós temos escravidão contemporânea crescendo cada dia nós temos fundamentalismo crescendo nós temos um monte de problema o mundo tá todo bagunçado e a galera quer usar o conhecimento como se fosse uma ferramenta pra subir na vida não faz sentido nenhum não faz sentido é uma lógica que não encaixa sabe não encaixa pra mim pra você fazer a escola ter esse papel tão pequeno passar numa prova sendo que é um bagulho revolucionário a própria Malala fala um aluno um professor um lápis uma caneta podem mudar o mundo porque ela sabe o poder da educação ela sabe que não é pra passar em vestibular não é pra subir na vida entendeu porque eu posso decorar um monte de coisa na escola uma escola assim ó conteudista eu decoro um monte de coisa eu passo no vestibular eu passo nas melhores universidades e eu não tenho a capacidade de pensar por mim mesmo ou sentir compaixão por um semelhante vejo um cara pedindo dinheiro na rua eu cago pra ele eu sei equação de segundo grau eu sei um monte de coisa mas eu não tenho o menor contato humano com o outro é mano eu tipo não isso cara não tá entendendo o que eu tô falando não eu tô entendendo eu não eu não eu não fui falando você tá aí ainda não de boa é que você acabou travando um pouquinho aqui só um pouquinho mas mas deu pra ouvir tudo o que você falou e cara é cara eu entendo totalmente o que você falou por exemplo a gente precisa cada vez mais ter mais compaixão com a galera a gente não tem que ter essa coisa de ah não peraí só vou ajudar quem é do meu partido só vou ajudar quem eu apoio mano não tem nada a ver isso tá ligado não tem nada a ver esses dias eu tive o privilégio tá ligado de visitar um hospital psiquiátrico tá ligado eu fui lá eu ajudei os caras que foi ali no Bezerra tá ligado daí me chamaram pra ir lá daí me chamaram e cara foi da hora demais mano só que a galera lá obviamente precisa de muita ajuda tá ligado e daí o pessoal daí eu conversei lá com a coordenadora conversei com todo mundo e daí eles falaram mano muita gente que sai daqui acaba voltando por conta da falta de incentivo que tem aqui fora tá ligado porque a galera não incentiva a galera pensa pô só porque esteve num hospital psiquiátrico a pessoa é maluca então e o problema é o que? é você sempre querer encaixar as pessoas numa caixa entende? você querer colocar a pessoa dentro de uma caixinha tem até uma mulher que trabalha lá né que eu conversei com ela aqui no podcast daí ela falou mano normalmente eu não leio a ficha dos pacientes pra não acabar metendo eles numa caixa pra eu ter um pensamento pra eu ter um preconceito deles tá ligado pra eu não ter algo tipo assim onde eu vou falar meu Deus esse cara é isso então eu tenho que tomar mais cuidado lá é todo mundo do mesmo jeito pra mim e eu achei isso bem interessante por conta que é isso que a galera deveria ficar tá ligado? por exemplo esses tempos aí eu tava lá conversando com um grupo eu já falei isso antes mas assim eu não gosto de tomar partido político por conta que eu penso que assim o meu pensamento vai muito além de um partido político tá ligado eu não me sinto representado por nenhum eu sei que pra você é bem diferente eu sei que pra você é bem diferente isso mas na minha opinião é o seguinte eu gosto de ter minhas ideias individuais tá ligado por exemplo se eu falo que eu sou de direito as pessoas vão pensar que eu penso de tal maneira se eu falo que sou de esquerda as galera vão pensar que eu penso de tal maneira então eu não gosto de me encaixar por conta que eu quero que a galera me conheça apenas quando eu estiver falando com eles eu não quero que a galera tenha um conceito de que eu realmente não sou tá ligado eu não gosto disso eu odeio essas ideias numa caixa então eu gosto disso pra galera já não ter um pensamento do que eu sou e é isso que a galera não deveria ter por exemplo você não é petista você é de esquerda eu não é petista eu me considero um social-democrata social-democrata então eu no espectro político eu me coloco como centro-esquerda ou estado de bem-estar social que a gente conquistou depois da crise 29 né porque até a crise 29 nenhuma pessoa quase no mundo tinha direito trabalhista as pessoas trabalhavam 16 horas por dia era explorada à vontade tinha até criança trabalhava aí teve a crise 29 abalou o mundo os governos decidiram começar a intervir na economia né e aí surgiu o tal do estado de bem-estar social até nos Estados Unidos mano até nos Estados Unidos é o New Deal o Frank Delano Roosevelt chegou aos Estados Unidos que é o símbolo do capitalismo né ele chegou e falou ó o estado precisa ajudar as pessoas que estão precisando etc etc e aqui no Brasil foi com o Getúlio Vargas um governo autoritário né mas foi quando a gente conquistou os nossos direitos então eu sou a favor da presença do estado para ajudar quem precisa e humanizar de certa forma o capitalismo essa é a minha visão eu tenho medo eu tenho medo do comunismo eu tenho medo do anarquismo eu tenho medo eu tenho medo de ideias extremas mas eu me junto com o comunista e com o anarquista de boa para enfrentar um fascista entendeu como isso aconteceu como isso aconteceu para enfrentar o Hitler Estados Unidos se aliou com a União Soviética né para enfrentar o nazismo como isso aconteceu também na minha opinião né porque eu vejo do Bolsonaro uma ameaça uma ameaça fundamentalista extremista o Alckmin o problema do Bolsonaro é que ele é burro demais para se tornar um ditador tá ligado então eu não sei eu só sei que o Alckmin por exemplo o Alckmin sempre foi um rival histórico do PT ele foi um rival histórico e vários caras mas assim é aquela coisa por que que o Stalin se aliou com os Estados Unidos por que se um cara tá indo pra uma coisa mais sabe porque assim o inimigo do meu inimigo é meu amigo entendeu esse que é o lance e eu por exemplo eu por exemplo me tornei o anti-bolsonarista não o petista um anti-bolsonarista por causa das coisas porque com a da minha preocupação porque eu acho que o papel da educação é impedir uma nova Auschwitz e pra mim Bolsonaro o discurso dele tudo que ele fala e os bolsonaristas eles vão nesse sentido de uma nova Auschwitz então isso me preocupa isso me preocupa porque Auschwitz não começa do nada ó o Hitler subiu no poder em 33 e os nazistas começaram a matar judeus em 40 em 39 entendeu e antes de subir no poder já tava crescendo também ele sobe no poder como um ditador em 33 mas desde os anos 30 desde um pouco antes da crise de 29 o nazismo foi crescendo 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 né e tem que ter alguém pra odiar tem que ter um inimigo em comum e aí essa é a minha a minha a minha fita entendeu eu sou um social-democrata eu não eu não eu tenho eu não sou um comunista não sou anarquista eu sou um centro-esquerda digamos assim né que é no aspecto político aquele cara centro e que quer que o Estado tente oferecer ajuda por exemplo como que não vai ter cotas pra negros nas universidades como que não vai se você olha se você olha a estatística você olha a estatística população carcerária a maioria de jovens negros morte pela polícia a maioria de jovens negros quem tem os menores salários jovens negros os negros e a mulher negra tem o salário menor ainda do que do homem negro isso acontece por causa da história é injusto pra cacete é injusto a galera acha assim por que que tem a consciência negra né por que que tem o dia da consciência negra sendo que eu tava até falando isso com meus alunos hoje a abolição aconteceu em 3 de maio então supostamente supostamente né 3 de maio de 1888 supostamente a comunidade negra o movimento negro tinha que comemorar o 3 de maio correto errado na medida em que a abolição foi uma condenação aqui em Rio Claro aqui em Rio Claro a praça central a praça onde hoje ficam os bancos a praça central dos bancos ela era cercada com grade e só podia entrar pessoas brancas só podia entrar pessoas brancas e essas grades foram travou? você tá aí? oi oi? não não eu tô aqui aquele bug do Skype essa é porque assim teve a abolição teve a abolição da escravidão e logo depois da abolição derrubou o segundo reinado foi derrubado começou a república mas é essa época que tá entrando imigrante europeu né eu sou eu tenho ancestralidade de italianos muita gente tem ancestralidade italiana de alemão desses imigrantes que vieram pra cá só que isso fazia parte de um projeto racista de embranquecimento do Brasil sim e aí o que que acontece os brancos as pessoas indireiradas não queriam se misturar com os negros eles não queriam então assim aboliu a escravidão mas os caras foram abandonados os caras foram abandonados a praça era toda cercada o portão da Santa Casa sabe aquele portão bonito da Santa Casa? sim antes esse portão ele ficava na praça pública na praça dos bancos que na verdade o nome correto seria a praça dos brancos né porque só entravam brancos o portão ele ficou lá até 1920 mas a comunidade negra da cidade disse que até 1960 os negros eram constrangidos não podiam ir lá até os anos 60 quer dizer nós estamos falando nós estamos falando que teve um apartado aqui em Rio Claro teve um apartado aqui em Rio Claro não foi assim minha mãe nasceu nos anos 60 então nessa época mesmo já estava tendo isso cara isso é um absurdo se você conversar com velhinhos negros da cidade eles contam pra você essa história que antigamente os antigos não tinham whatsapp nem internet como que eles namoravam eles faziam o tal do footing e é como o nome diz em inglês andando então os rapazes ficavam parados e as minas ficavam dando rolê e nisso eles ficavam se olhando sabe trocando olhares e os negros não podiam fazer o footing na praça pública era só pros brancos os negros só podiam os negros só podiam fazer o footing na praça da liberdade a praça da liberdade é onde os negros podiam frequentar e os brancos chamavam essa praça pejorativamente de praça dos corvos tudo isso tem estudos sobre isso tem estudos mostrando por exemplo se você pegar o jornal diário do Rio Claro diário do Rio Claro tem lá ofertas de emprego nos anos 40 nos anos 50 fala-se assim precisa-se de pessoa branca precisa-se de pessoa branca isso nos anos 50 ou seja a abolição resolveu o problema dos negros não resolveu a própria a praça da liberdade dizem os negros que os fazendeiros os antigos proprietários chegavam nessa praça da liberdade e soltavam eles nas correntes e falavam assim você está livre sem educação sem estudo sem amparo sem nada muitos até desesperados voltavam para as fazendas porque não sabia o que fazer não sabia como ia comer como ia viver isso foi depois da abolição né então é lógico que precisa ter cota nesse país esse país é a forma como aconteceu a abolição aqui é uma coisa horrível e por isso que tem a consciência negra para lembrar que o 13 de maio não foi foi uma falsa abolição então por isso eu estou contando tudo isso para você porque tem gente que chega e fala assim ah o estado não tem que se meter em nada o estado não tem que dar cota não tem que ajudar o trabalhador e é gente que não não sente na pele essas coisas sabe é gente que não não vive e que não não observa é só você olhar ao seu redor para você ver você vê bairros brancos você vê profissões brancas você vê um abismo racial no Brasil os rappers denunciam isso há décadas se você pegar o álbum do Racionais MCs é o álbum inteiro deles falando isso inclusive saiu um documentário agora na Netflix que eu estou louco para assistir do Racionais então Lorenzo é isso cara sabe e eu me posicionei contra essa ascensão que eu chamo de ascensão fundamentalista que envolve religião e outras coisas e fui taxado fui taxado de comunista não sei o que não sei o que as pessoas nem perguntavam por que que eu não ia votar em Bolsonaro já ia jogando pedra porque era um momento de ódio um momento de sabe isso me preocupou muito eu fiquei muito assustado eu particularmente eu fiquei aliviado de ter quebrado um pouco essa tendência esse crescimento no país e ainda estou preocupado e mais preocupado ainda eu fico com essa galera que vai em rodovia porque veja que interessante em 2018 o Bolsonaro ganhou e eu fiquei puto eu fiquei puto passei mal fiquei ruim porque eu sei o que é o Bolsonaro eu sei o que ele é eu faltei na escola cara eu ganhei falta no dia faltei não estava bem não consegui ir para a escola mas em nenhum momento eu falei assim ó vamos fechar as rodovias vamos dar golpe sabe eu aceitei amargamente o resultado das eleições né e essa galera essa galera não aceita essa galera né e vai ainda ó muita coisa vai acontecer ainda muita coisa vai acontecer era isso que eu ia te falar eu ia te falar que agora a gente viu realmente como os bolsonaristas são tá ligado e agora a gente ainda tem mais ainda os caras eles seguem tipo assim pô cegamente ao ponto de pedir ditadura militar a ponta de pedir intervenção militar mano os caras mano tem cara lá que provavelmente viveu essa época tá ligado tem cara lá que deve ter 80 anos lá tinha um tinha um cara lá que tava ali eu não sei se tu viu o vídeo do cara na cadeira elétrica tentando atropelar os outros mano aquele cara lá deve ter uns 80 anos é porque sabe por que acontece isso? porque a a a a a é que sabe por que acontece isso? que a memória a memória é subjetiva entendeu? a memória é subjetiva por exemplo ó se eu moro no Lebron no Lebron sou rico pra cacete a minha vida é maravilhosa na ditadura entendeu? eu moro no Lebron não dou trabalho pros militares ou rezo a car... a minha vida é maravilhosa né? a minha vida foi incrível agora será que se eu sou um periférico? será que se eu sou um estudante de uma universidade e sou acusado de ser comunista será que a minha vida foi maravilha? não foi eu tomei choque elétrico eu fui pra Pau de Arara né? eu desapareci então assim tem uma galera que tem esse saudosismo da época dos militares e e não estuda história sabe? se você pegar qualquer livro de história séria qualquer se você pode pegar qualquer acadêmico você não vai encontrar porque não ia pra não tem como alguma pessoa defender ditadura tem que ser uma pessoa assim fechada no mundo dela tanto é que essa galera que defende ditadura eles falam a partir da visão deles da experiência deles não, na minha época era sossegado deixava a porta aberta não sei o que não sei o que só que tem pessoas que falam totalmente diferente então um choque de memórias né? tem pessoas que falam que foi um inferno que era uma época horrível a minha mãe eu gravei um vídeo dela falando é que eles estavam no supermercado assim e meu tio foi enquadrado no meio do supermercado sem motivo aparente e ela fala que era um momento que era um momento de medo de tensão as pessoas tinham medo de falar as coisas e elas às vezes estavam assistindo uma coisa na TV aparecia um negócio preto assim escrito censurado eu até gravei ela falando isso eu vou usar na aula porque na aula eu tenho uma aula que eu falo sobre memória e a memória é subjetiva tem um vídeo que eu gosto muito cara que é um tiozão que ele faz umas zoeiras e ele fez uma zoeira falando assim na minha época sabe essas caras que falam na minha época quando eu ia pra escola eu tinha que atravessar a savana tinha dinossauro macaquinhos roubavam a minha merenda ele fala agora vocês aí vivem no bem bom tomando ovo maltinho leitinho com ovo maltinho é muito louco as gerações antigas elas tem uma é totalmente subjetivo não é objetivo entendeu e esse cara brinca com isso às vezes as nossas memórias são totalmente permeadas pelas nossas vivências pessoais e a gente generaliza e fala não o país inteiro estava feliz como eu fui né então tem uma série de coisas loucas aí nesse processo né e esses caras que vão que ficam pedindo golpe eles têm essa visão eles têm essa visão de de que foi um momento bom da história mas os documentos históricos todas as autoridades acadêmicas todos os cientistas porque a história é uma ciência né todos eles falam que não foi bom e eu conheço várias pessoas também que falam do meu círculo pessoal que falam que não foi bom então quem está errado né é esse tipo de coisa que a gente precisa pensar né cara e também o problema é o seguinte se você for pensar né tanto esquerda quanto direita cara está todo mundo errado entende está todo mundo errado porquanto que a gente sabe que ninguém vai cumprir exatamente aquilo que estão falando e a gente sempre vai estar ferrado de qualquer maneira entende então o problema então o problema não é tipo assim quem tu vota o problema é em quem a gente em quem votaram ali para a gente votar entende por exemplo você tem dois merda tá ligado falando bem sinceramente assim né você tem dois merda um lado ou outro mano não importa quem tu for votar vai ter dois merda ainda para tu votar só vai ter eles entende então o problema é que a gente tem que a gente tem que trazer tentar trazer um político que seja pelo menos honesto o problema é que qualquer político honesto a gente nunca vai acreditar que é honesto porque é por conta que os políticos corruptos usam o mesmo discurso do político honesto entende então a gente sempre vai associar a honestidade com corrupção então e aí como é que a gente vai mudar tudo o problema é que a gente não vai mudar e sempre vai ficar nessa mesma luta de PSDB versus PT e nunca vai mudar tem o Danilo Gentili ainda é que a grande questão é que não tem nada ruim que não possa piorar entendeu exato por exemplo é muito louco lá na escola a gente está fazendo uma piadinha porque a gente odiava o Alckmin a gente odiava o Alckmin porque o Alckmin era governador ele foi governador por duas gestões e ele fez ele a política dele os professores muito difícil é o Alckmin nossa e hoje em dia a gente fala assim cara que saudade do Alckmin porque esse cara que vai porque esse cara que entrou vai ser muito pior então é aquela coisa cara não tem nada ruim que não possa piorar por isso que a gente tem que ficar atento com as ascensões nazifascistas com uma situação piorar se você ler o livro da meu nome é Malala você fica assim e fala mano como chegou nesse ponto os caras andando com metralhadora no meio da rua machicoteando gente em praça pública como chegou nesse ponto mas ela mas ela fala que foi lentamente ela fala que foi lentamente chegou um momento assim que os caras tiveram acessar o controle do país e ela não consegue voltar para o Paquistão até hoje ela tem medo de voltar para o Paquistão ela seria louca ela é ameaçada de morte e ela nunca mais vai voltar para o Paquistão que é a terra que ela ama tanto ela ama o Paquistão a Malala e é isso Lorenzo eu penso já que a gente está falando da Malala eu penso também que os jovens eu tenho muita confiança nos jovens eu tenho muita confiança nessa geração que é tão martelada os jovens são muito martelados eles não são santos eles fazem merda como todas as gerações fazem eles têm eles têm um problema com as novas tecnologias às vezes não sabem lidar direito mas eles têm características boas também eles têm essa geração nova eu vejo que eles são mais sensíveis eles são menos adaptáveis porque veja e nisso a escola peca também a escola fica querendo ensinar às vezes o aluno que ele tem que ser durão que a vida é dura ele tem que saber se adaptar que é o mercado de trabalho não sei o que nós não somos camaleão não somos camaleão você gosta de se adaptar adaptar então você não é nada você está sempre se adaptando se adaptando conforme as necessidades do mercado entendeu e eu vejo muito esses jovens eles têm dificuldade para se adaptar e não mas isso é visto cara nessa geração falam muito mal dela que falam que eles são geração miojo que eles são geração mimimi e essas coisinhas cara é uma geração incrível muito ligada com pautas políticas que a própria esquerda desprezou essas pautas das minorias LGBT causa indígena movimento negro por muito tempo a esquerda rejeitou essas pautas e são pautas tão importantes porque veja pauta ambiental eu posso ser vamos supor que eu sou comunista eu posso ser eu posso ser um comunista machista pode com certeza pode eu posso ser um comunista LGBTfóbico e eu posso ser eu posso ser um cara que é capitalista mas que tem muita sensibilidade com as minorias eu posso ser um cara capitalista liberal que me preocupa com as florestas você pode ser um gay bolsonarista tá ligado você pode ser a política ela não é só esquerda e direita você tem também as novas você tem as novas pautas que são as novas demandas que muito por muito tempo a esquerda tradicional eu já conheci um cara que pra mim eu falo pra você as pessoas que você tromba na vida são lição pra você conheci um cara que era de esquerda sindicalista ele não chegava a ser comunista mas era aquele sindicalista raiz sabe barbudão fumava cigarro da sua olhada falava assim não esse cara aí é o Ernesto e tipo você ia conversar com o cara famoso lenhador o cara o cara é LGBTfóbico o cara o cara é sexista e racista também quer dizer o cara ele é um sindicalista de esquerda mas tá cagando pras minorias como que você pode independente se você é de esquerda ou de direita como que hoje em dia você pode ser um cara que caga pras questões ambientais não faz sentido é inadmissível é inadmissível você hoje não importa se você é de esquerda ou se é de direita você tem que minimamente dar atenção pras questões ambientais é básico isso entendeu então política é um bagulho assim que vai muito além vai muito além de ser esquerda ou ser direita sabe muito além porque eu já conheci pessoas de direita que tinha muito mais bom senso do que pessoas de esquerda eu já conheci já conheci pessoas de direita que eram mais sensíveis do que pessoas de esquerda então assim principalmente pra essas questões pra essas pautas das minorias sabe porque assim quando você fala por exemplo da situação do negro no Brasil mano é um bagulho paralelo cara é um bagulho paralelo porque às vezes a gente fica às vezes tem um dois brancos de esquerda e direita brigando né enquanto isso o negro tá lá ver navios sabe o cara que tem a pele preta tá sendo desprezado é um outro nível assim sabe então como que você não vai se como que você não vai se sensibilizar pra essas questões sabe é muito louco animais e os animais tipo um cara um cara de esquerda sabe se defender um cara de direita também mas uma capivara não sabe se defender cara e se o cara for lá e torturar uma capivara no rio por livre e espontânea por livre e espontâneo prazer quem que vai defender a capivara entendeu os bichos é outra coisa também é outra coisa que a gente despreza sabe a indústria da pecuária a indústria das aves é uma tortura com esses bichos sabe é uma coisa também que a gente despreza é uma coisa também que as vezes a gente fica nessa treta sabe uma outra coisa também que eu acho que é direitos humanos sabe a gente não pode abrir mão de direitos humanos é um código de lei muito foda que foi criado sabe eu sou muito defensor dos direitos humanos eu acho que a gente precisa entrar também nos direitos animais que os bichos já torturou muito eles já encheu muito o saco deles e tá na hora da gente começar a se sensibilizar pra eles também né por isso que por isso que cara por exemplo o Lula ficou falando de picanha né isso é uma coisa que me deixou extremamente incomodado é porque porque eu não como carne e o cara fica falando de picanha eu pensava assim mano e o boi e o boi nessa história toda um criticando ele porque ele falou de picanha o outro criticando porque falou picanha não sei o que e o boi né é só pra você ter uma noção das coisas que passam na minha cabeça das coisas que passam na minha cabeça é muito louco mas você pensa em tudo né você pensa em tudo mas pensando em questões ambientais sem dúvida alguma o Lula era uma escolha muito menos ruim do que o Bolsonaro se você olhar isso é óbvio eu acho que até um pouco eu conseguiria isso melhor o cara ele vê a Amazônia e ele vê a natureza como os caras viam nos anos 70 é uma coisa assim totalmente ultrapassada é um desenvolvimentismo cego sabe eles não tem uma visão ecológica ele tirava sarro da Greta Thunberg tirou sarro da Tichai Surui que foi lá na COP26 ele tá cagando ele chegou e falou falando em cagar faz cocô um dia sim um dia não que você ajuda a natureza ele falou isso tipo sendo irônico sendo irônico então como que como que eu você tá entendendo como que eu que me preocupo com a natureza não dá é uma coisa entendeu e sabe ficou só essa coisa assim ou você é petista ou você é Bolsonaro enquanto isso tem questões urgentes entendeu questões urgentes que eu não abro mão e que eu coloco na frente de tudo floresta floresta indígena mulher preto favelado LGBT e os animais eu coloco na frente de tudo sabe eu coloco na frente de tudo e eu eu sigo isso sabe eu sigo isso cara e essa parada é bem interessante se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa parada de aquecimento global tem bastante eu conheço uma menina que ela trabalha na ONU ela se chama Amanda Amanda Costa alguma coisinha acho que é isso e daí ela é ela é uma brasileira né de periferia que anda o mundo inteiro discutindo sobre climatologia com a galera no mundo inteiro e tipo a menina saiu da periferia tá ligado como é que ela Amanda Costa é da ONU nossa essa menina é muito louca eu uso ela na aula Amanda Costa eu tenho antes dela eu quase consegui chamar ela cara essa Amanda Costa é muito louca essa Amanda Costa é cara ela ela trabalha com a questão do racismo ambiental racismo climático maravilhosa gente boa demais não e é incrível porque ela vai pra essas pra essas conferências e fala assim cadê os pretos cadê a comunidade de negros cadê a comunidade só tem branco aqui ela fala né então o perifa sustentável né o movimento dela é esse nesse sentido de de avisar o seguinte ó o racismo também tá na questão climática porque a galera que fica discutindo não tem indígena não tem negro na questão climática e mais quem que é os primeiros que é atingido quando tem enchente é a periferia cara tem uma tem uma praia tem uma praia que eu não lembro o nome agora um aluno me apresentou esse trabalho é uma praia chique o Balneário de Camboriú deixa eu só confirmar ah mano eu morava lá é lá Balneário o professor eu morava lá eu era de Balneário de Camboriú e você ouviu falar nas reformas que fizeram lá na estratégia na praia onde eles empurraram empurraram cara ficou horrível mano ficou horrível mas você percebe eu sei que lá pouco tempo mas você percebe o aquecimento global ele não atinge as elites do mesmo jeito que atinge os caras os caras fizeram um bagulho milionário pegou um monte de terra pra impedir o avanço da água porque é um lugar que tem muito prédio rico muito coisa milionária eles não iam deixar não mudou nada aliás não mudou nada então cara mas assim é incrível como que a diferença do negócio sabe a diferença assim é gritante os caras fazem um puta projeto não sei o que não sei o que porque o lugar tem dinheiro então os principais atingidos já a periferia mano os caras constroem os barracos tudo nas ribanceiras naquelas encostas assim cara quando tem chuva e essas coisas os primeiros que morrem é a galera da periferia sabe então é isso que a Amanda Costa vai falar e a Amanda Costa sabe o que é legal da Amanda Costa a Amanda Costa ela tem toda essa questão né do movimento negro atrelado ao às questões climáticas e ela eu considero as minhas três heroínas sabe as minhas heroínas as minhas heroínas são mulheres é a Amanda Costa a Tishai Surui quatro quatro heroínas a Amanda Costa a Tishai Surui a Greta Thunberg e agora a Malala que eu vou ler o livro da Malala mas só de ouvir só de ouvir as coisas que ela falou a minha esposa me falou da Malala eu fiquei louco assim sabe e aí eu até fiz uma camisa cara recentemente que é assim ó é Lute com uma mulher que tem uma foto da é Malala junto com a Greta mano que da hora e ela inclusive é muito louco quem postou essa foto foi a Malala no Twitter porra mano que da hora e a Malala a Malala escreveu assim ó que é muito louco essa é a única pessoa com quem eu mataria a aula e por quê? por quê? a Malala tomou um tiro na cabeça porque queria estudar então ela nunca mataria ela nunca mataria a aula mas a Greta matou a aula por causa do clima sim então tipo ela quis dizer assim mano nesse caso é pra matar a aula mesmo pra gente protestar entendeu? contra o clima a grande defensora da educação falando não ó eu não mato a aula não é com ela eu mato então assim eu achei foi tão brilhante foi tão foda essa publicação que eu fiz uma camiseta fiz uma camiseta mas eu engordei e quem acaba usando a minha camiseta é minha esposa Carol aliás manda um abraço pra Thalia que tá depois que eu não vi ela manda será dado manda um abraço pra Thalia mano é Thalia eu sempre falo Thalia não sei porquê não tem problema e cara eu só não consegui falar com a Amanda por conta que eu não sei porquê mas o meu Google Agenda não tava conseguindo mandar a data pra ela só por isso que eu não consegui por conta do Google Agenda cara, continua tentando ela é super acessível e daí eu vou tentar te chamar também caso eu consiga falar com ela pra tu também pra tu ah, eu não sei eu acho que eu não me sinto nem digno de conversar com ela cara, sem brincadeira eu ia ficar travado essas mina aí Amanda Costa Tchai Surui grita e essas mina aí são minhas heroínas entendeu eu vou ficar assim travado assim olhando nela assim não vou falar nada é, eu não sinto nem digno não sinto nem digno e eu tô falando pra você que ela é super acessível sabe porquê? eu tive umas alunas que fizeram trabalho sobre sustentabilidade lá na escola relacionando olha o trabalho das mina relacionando pandemia com devastação de floresta e elas marcaram a Tchai Surui e a Amanda Costa elas interagiram e a Amanda Costa até mandou um recado agradecendo sabe eu achei super legal porque essas mina tem uma agenda uma agitada cara vão em copo vão não sei o que e ela interagiu cara ela interagiu as mina ficaram super felizes e tal e então ela é muito acessível cara Amanda a Tchai Surui também muito acessível muito legal Tchai Surui não conhece não conhece cara você precisa conhecer cara você precisa conhecer ela é brasileira ela é brasileira indígena e ela é interessante eu queria falar com indígena mesmo depois me passa o contato mano a Tchai Surui ela abriu a abertura da Copa 26 e ela virou ela ficou tão ela ficou tão famosa que ela virou colunista na Folha de São Paulo mano que da hora e ela tem o que 24 anos cara 23 ela é super nova sabe mas ela já era ativista e eu uso elas pra mostrar que a geração deles é a minha esperança porque são todas jovens são jovens mulheres né e eu falo a Greta vocês tem que provar pra essa galera porque quem fodeu o mundo foram os adultos eu brinco quem criou a bomba atômica quem criou a bomba atômica não foi jovem que criou a bomba atômica não foi jovem que criou a arma de gás não foi jovem que criou a segunda guerra mundial não foram os jovens também que devastaram o clima isso é é caca dos adultos e as novas gerações estão aqui na minha concepção né e é por isso que eu sou professor pra tentar construir um mundo melhor pra isso que serve escola e eu acho eu acho que eu fico fazendo isso o tempo inteiro com eles falando assim a geração de vocês é de valor vocês têm uma responsabilidade e até mesmo aquele aluno mais fé da puta sabe aquele aluno que não faz nada que é um terror que é um inferno eu acho que até esses um dia vão despertar e eu preciso acreditar nisso né se eu não acreditar nisso por que que eu levanto de manhã e vou pra escola então mano e daí tem um problema também que é assim os jovens hoje em dia né estão com ansiedade parado do tipo eu mesmo mano eu tomo remédio pra eu tomo remédio pra crise de ansiedade mas eu não vou pra crise de pânico e muito disso vem muito das coisas de beleza o mundo tá uma merda só que a gente tem a obrigação do que? de corrigir tudo e o problema é que a nossa geração a nossa geração não quer ter essa responsabilidade sabe é que a gente pensa assim mano quem fez a merda é quem conhece só que a gente não é que a gente é eu tava com uma aluna falou pra mim também né esses dias tá professor a gente mexe muito em celular mas por que a gente tá mexendo? esse que é o negócio por que que a gente tá mexendo muito em celular? por que que a gente tá com muita depressão? por que esse mundo ele tá todo zoado entendeu? a gente não ia conseguir comer cara não tem como você olhar esse mundo é uma insanidade esse mundo é insano cara é insano nós estamos entrando num mundo assim totalmente insano então é lógico que eu vou fugir entendeu? eu vou me afogar em celular eu vou jogar videogame eu vou me afogar em rede social é uma coisa assim automática é um mundo tão destruído e tão maluco cheio de pressa cobrança e insanidade e muito ligado à imagem ao que os outros pensam então a tendência principal é a fuga né é a fuga então a gente não tem a gente não tem que se perguntar a gente tem que se perguntar por que os jovens estão fazendo isso também isso também na minha na minha concepção isso também é culpa dos adultos do que os adultos estão deixando pra eles então eu fico muito incomodado eu fico muito incomodado eu não tô veja bem não tô falando que os jovens são não tô fazendo um altar pros jovens falando assim vocês jovens claro mas mano eu fico tão incomodado quando eu vejo um adulto tendo essa postura adultista que isso tem um nome chamado adultismo chegando pro jovem falando você não é de nada sua geração é ruim você não tem nada a dizer você tem muito o que aprender e blá 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 isso é tão revoltante porque dá a entender que o mundo é maravilhoso dá a entender que os adultos chegaram pros jovens e falaram assim olha que mundo legal que eu tenho aqui pra você e você não tá tendo a postura que eu gostaria que você tivesse sabe e não é o mundo legal que os adultos tão deixando pros jovens não é então por isso que eu fico puto com isso sabe eu fico muito puto eu fico muito puto e eu penso assim e eu não sou e vale destacar que eu não sou mais jovem eu sou um amigo oficialmente você tem 30 anos eu tenho 32 32 oficialmente oficialmente eu não sou mais jovem depois dos 30 oficialmente uma pessoa não é mais jovem mas você parece jovem você parece jovem fica de boa é mas assim mas eu não mas não sou mais não sou mais e eu fico sempre do lado dos jovens sendo um adulto eu fico sempre do lado dos jovens porque porque o jovem é meu público entendeu o jovem e eu também sou público deles que eu também aprendo é o meu cara é a minha é o meu elemento humano do meu trabalho entendeu eu tenho que enxergar neles o que eles tem de melhor como também já me ajudou muito na minha vida em momentos da minha vida que eu tava fodido e algumas pessoas olharam pra mim e viram que eu tinha de melhor tava afogado em revolta tava bravo principalmente na juventude mas sempre uma pessoa olhou pra mim e falou ó eu vejo em você uma coisa especial eu vejo em você sabe e falta isso também nos adultos enxergar nos jovens parar de ver neles só desgraça só sabe ver o potencial que eles têm também eles estão muito demonizados essa geração é muito demonizada pelos adultos eu vejo isso pelo que eu ouço os adultos falar ao meu redor às vezes até professor às vezes eu fico me perguntando mano se você vê dá vontade de falar cara se a geração que você trabalha é tão ruim assim e tão péssima cara você tá fazendo o que aqui não vê esperança essa geração tá perdida essa geração não sei o que eles não querem saber de nada não sei o que não sei o que porra se você já chega numa sala de aula pensando assim como que você vai alterar alguma coisa como que você vai trabalhar neles o que eles têm de melhor sabe você não vai você já vai chegar com fé já vai ver de uma forma equivocada envesada cara eu me lembro que em 2010 eu tinha um professor de filosofia né e daí ele falou pra minha sala ele falou assim pô vocês são as frutas podres dessa escola ele falou pra minha sala nossa ah em 2010 não em 2010 não em 2012 minha sala tinha entre 11 e 12 anos tá ligado daí a gente comentou né com os pais e olha como foi marcante e ó os caras ficaram putos pra caralho tá ligado e você lembra disso até hoje eu lembro disso porque eu sei lá em alguma maneira eu sempre achei que tudo era minha culpa tá ligado eu sempre achei que todo mundo tava falando isso pra mim então então isso ficou comigo por conta que eu sempre tive o problema de sempre falar pra caralho então eu gostava de questionar tudo alguém falava alguma coisa e eu lá e eu falava por que isso por que isso por que isso daí os professores só falavam daí os professores só falavam pô mano pesquisa então eu falava pô por que eu pique pesquisar se você é um professor pô entende daí daí depois eu ia pra diretoria por conta dessas paradas e coisas do tipo então era sempre assim pô então eu só ficava muito puto com essas porras e realmente é triste porque pô se você tá perguntando pro professor sobre algo de história mesmo que o professor não saiba pô qual que é o problema do professor falar pô eu não sei entende mano eu tinha um professor eu tinha um professor que sempre que eu fazia uma pergunta pra ele o professor me mandava fazer muito trabalho e daí eu pensava pô não quero fazer trabalho quero só que você me responda não vou fazer muito trabalho entende porque não faz sentido mano é porque eu pensava não faz sentido eu tenho que fazer trabalho todo dia sendo que tipo é só eu entende não faz sentido fazer trabalho todo dia então eu falava pô não vou fazer eu nunca fazia porque não fazia porque não faz sentido o que que você acha você acha que os professores tem uma parada do tipo beleza olha só eu tenho que saber de tudo o que eu não sei já eu só tenho que falar pesquisa entende eu não sei se tu entendeu muito bem a pergunta você acha que eu vamos dizer você acha que os professores tem aquela coisa de beleza eu tenho que ser mais sábio de tudo eu tenho que saber de tudo você acha que os professores eu acho que tem tem essa pressão em cima deles tem essa pressão em cima dos professores que é uma pressão que a sociedade joga neles sabe eles tem que saber como um professor não pode saber né mas cara é os bons os bons professores e os caras que já bateu muito a cabeça ou os caras que tem uma certa humildade eles sabem que não dá pra saber de tudo é impossível saber de tudo então reconhecer ignorância é um princípio básico esse negócio da pesquisa eu vou confessar pra você quando um aluno pergunta uma coisa pra mim que eu não sei eu chego pra ele e falo cara eu não sei mas gostaria de saber você gostaria de fazer essa pesquisa eu te dou um ponto a mais mas é uma pesquisa pra mim também porque eu não sei ah não não no meu caso era um trabalho eu aprendo muito com eles cara é porque assim eu aprendo muito com eles muito o tempo inteiro e o tempo inteiro eu falo caraca mano por exemplo esses dias eu recebi um trabalho de um cara falando que o cara que criou o apartheid na África do Sul era um pastor ele falou assim um passam pra mim sabe é o fulano que criou o apartheid na África do Sul é um pastor eu falei ah esse cara esse cara tá de zoeira comigo mano você tá falando que o cara que criou o apartheid na África do Sul principal líder era um pastor não acho fui lá pesquisar o cara era pastor mesmo eu fiquei abismado isso me trouxe uma série de reflexões assim sabe uma série de reflexões você pode ter um você pode ter um pastor como Martin Luther King que é um cara foda também é um herói meu pra mim o Martin Luther King lutou contra o racismo e você pode ter um pastor que fez o apartheid você pode ter um padre que demonizava um monte de gente um cara que falava que tu era demônio e punha fogo em mulher falando que era bruxa e você pode ter um padre maravilhoso como esse que tem aí que é o Júlio Lancelotti que é um cara também que eu admiro pra cacete esse padre nossa ele é muito foda um dia eu vi esse padre ficando de joelho e beijando os pés de uma mulher trans moradora de rua ele ficou de joelho tem um vídeo dele do padre isso pra mim é cristianismo entendeu olha o que o cara fez ele chegou e falou fulana eu vim aqui te pedir desculpa porque a sociedade machuca muito você eu vim aqui pedir desculpa o cara ajoelhou e beijou o pé dela na frente de todo mundo é um bagulho bonito cara é uma lição de vida sabe então é muito louco você pensar isso como que dois padres ou dois pastores podem ser totalmente diferentes sabe totalmente opostos e eu aprendi isso com um aluno eu aprendi com ó pega a Ku Klux Klan Ku Klux Klan KKK uma sociedade um grupo terrorista um fio da puta nazista racista mano os caras são evangélicos sim os caras são evangélicos eles são protestantes eles defendem o o ASP né white american anglo-saxão então o fato de você ter uma religião o fato de você ter uma filosofia sei lá não faz de você uma pessoa melhor é muito louco pensar em tudo isso cara é muito louco como que por exemplo a religião islâmica religião islâmica fala de amor tem muçulmanos que são super gente boa são amorosos e tem uns caras que dá tiro na cabeça da menina porque ela quer estudar entendeu como que pode isso cara como que pode é uma coisa assim muito louca pensar nisso é muito louco não sei se tu já viu eu esqueci o nome dele agora mas tinha tinha um cara aí né mano que ele era um cara negro e tal e ele conversou com os membros da Ku Klux Klan não sei se tu já viu esse cara e esse cara ele conseguiu reverter muitas pessoas da Ku Klux Klan pra se tornarem pessoas normais assim tá ligado e daí ele conseguiu e os caras deram de presente pro cara na roupa da Ku Klux Klan e o cara é um cara negro só só pra ele saber quantas pessoas ele já tirou desse mundo racista olha que legal apenas conversando conversando com eles porque o cara tocava piano e daí os membros da Ku Klux Klan iam lá e falavam mano tu toca piano daí sim sim e daí eles começavam a debater sobre aula de piano e tal e depois os caras e depois os caras falavam mano eu tinha uma interpretação errada sobre vocês daí depois depois ele saiu olha só que incrível tá ligado muito legal muita coisa pode ser apenas debatida entende o problema é aquilo que a gente falou lá no começo falta de discussão as escolas não promovem discussão esse foi o problema a escola só mete coisa no aluno pô a escola mete coisa no aluno até pra ele fazer final de semana tá ligado mete em tudo mete pra ele fazer o dia inteiro mete pra ele fazer no final de semana mete pra ele fazer nas férias mano na minha escola tinha parado pra ele fazer nas férias tá ligado nas férias pô não faz sentido essa merda mano mas faz sentido férias férias pra que ficar fazendo tarefa de casa sabe o que eu fico pensando eu fico pensando que por exemplo você tem você tem essa necessidade no seu coração né e isso é muito gritante em você a experiência escolar que você teve que foi um pouco frustrante e também essa falta de diálogo né você fez o podcast né e você e você exaltou muito essa essa necessidade e importância humana de debater e esse esse caso dos caras da Cocos Clã que abandonaram a Cocos Clã conversando com o pianista negro sim sim e é muito louco você contando tudo isso pra mim e você ter o podcast e o podcast é isso é uma troca né é uma troca e por isso que eu gosto do seu trabalho eu gosto do seu trabalho e do que você faz porque eu acho que esse espaço é rico pra ele isso mesmo cara entendeu pra gente trocar ideia e debater é muito legal muito bacana isso é muito da hora porque por exemplo né eu te falei né que eu fui lá no hospital psiquiátrico né e cara eu consegui conversar tipo assim do nada com um cara que ele é viciado em droga tá ligado ele foi ele é viciado em crack o cara é viciado em crack ele tem 28 anos com 20 e poucas internações tá ligado e daí mano o cara ele já esteve no mundo do tráfico ele não foi preso né ele foi internado e daí mano e daí foi muito interessante bater o papo com ele e poder gravar com ele eu gravei lá mesmo tá ligado a gente foi lá no pátio eu fiquei gravando conversando com ele mas antes disso a gente ficou uma hora conversando ele falou que ele curtiu ele gostou muito de mim e daí ele ficou batendo lá o papo comigo ele falou mano dá pra ver que tu tem uma aura muito foda mano que tem uma aura muito libertadora a gente falou de filmes do Zadantino que ele adora a gente falou de muita parada assim e isso é uma parada da hora tá ligado isso é uma parada da hora ele tem um pouquinho de esquizofrenia também ele já teve que se prostituir pra comprar droga tá ligado e daí essa parada é uma parada muito pesada mas é uma parada que tipo ele literalmente contou pra mim tá ligado pra mim o cara que ele tinha que acabar de conhecer faz uma hora e ele sentou lá comigo ele contou tudo ele contou tudo que ele precisava contar teve coisas que ele até não contou mas ele contou pra mim em off por conta que ele não podia contar ali tá ligado e daí mano e daí isso foi uma parada muito marcante pra mim por conta que eu pensei você pode ver pessoas falando sobre vícia de droga mas agora eu tô vendo alguém realmente que está nesse mundo um cara que tem 28 anos que parece ser super gente boa tá tentando sair e ele tá afirado entende? mano vinte e poucas vinte e poucas internações com 28 anos vinte e poucas internações mano é absurdo é absurdo ele falou que na última internação dele os outros caras que estavam lá fizeram ele comer pantene sabe o shampoo pantene obrigaram ele a comer tá ligado? é mano ou seja tipo é os caras obrigaram ele a comer pantene mano por quê? por conta que né eu tava até falando com a moça sobre isso lá né ela falou que o cara quando ele tava lá ele era tão viciado ele tava tão louco que ele roubava a camisa das outras pessoas que estavam lá ele ficava zoando as outras pessoas até que os caras foram lá deram uma sua nele e obrigaram ele a comer chumar e se vingaram e fizeram exatamente tá ligado? mano e é muita parada maluca tem a mulher lá a mulher queria que eu falasse com o cara que ele matava a gata e bebia o sangue deles tá ligado? é e matou a mulher dele com três marteladas na cabeça e ela queria que eu falasse com ele porque é porque você falou com o cara? não infelizmente não eu queria ter falado eu queria ter falado porque ela ela queria que que eu falasse com ele pra eu ver se eu conseguia entender ele pra ver se ele conseguia se conectar comigo e isso é uma parada muito foda porque a mulher falou tipo assim do nada assim a mulher falou mano eu queria queria ver se ele conseguia se conectar com você e daí eu pensei mano mas por que do nada? tá ligado? isso significa o que? que a minha experiência aqui faz as pessoas se abrirem muito mais facilmente comigo faz as pessoas quererem conversar comigo isso é uma parada muito foda tá ligado? tinha até um cara lá que ele veio até mim e falou assim mano tu gosta de falar pra caralho né mano? eu falei mano eu curto pra cacete mano se tu quiser se tu quiser falar senta aqui vamos bater um papo tá ligado? isso que é legal é legal eu dar visibilidade pras pessoas entende? e dar essa visibilidade pra galera que não tem entende? daí a galera ajuda a galera é muito é muita gente boa comigo e aliás você seria um ótimo host pra podcast eu sei que você curte pra caralho esse tipo de bagulho também né? se conversar com muita pessoa diferente o tempo inteiro eu queria te perguntar tem algum tipo de pessoa que você não conseguiria conversar? que você não tem a menor vontade? ah ah eu tenho um familiar que eu não posso falar quem é? não não é não eu não tô eu não tô falando eu não tô falando isso é não sabe por que eu não consigo eu não consigo falar com ele porque ele é o senhor senhor da razão entendeu? ah nossa o pior tipo de pessoa ele divide o mundo entre a visão dele é a correta a religião dele é correta quem tá com ele tá com Deus quem não tá com ele vai pro inferno enfim não dá pra conversar não dá pra conversar não tem não tem condições e ele sempre leva também ele sempre leva a conversa pro lado dele sabe? então eu não tenho diálogo é como se ele estivesse conversando com ele mesmo e ele usa você não é um diálogo ele usa você pra seguir o raciocínio dele é muito louco você tá falando de filme ele puxa o assunto pro bagulho dele entendeu? e ele manipula e monopoliza a conversa então esse cara é um cara que eu não conversaria esse familiar não gostaria de conversar com ele não gosto de conversar com ele né? mas só ele assim que é a minha experiência porque eu nunca conheci uma pessoa como ele eu nunca conheci na minha vida uma pessoa como ele que não tem diálogo nenhum sabe? não tem diálogo porque por exemplo ó eu já conversei com pessoas que tinham ideias horríveis mas ela conseguia se abrir pra outras realidades sabe? falar sobre uma coisa banal ou ceder em alguns aspectos né? mas esse cara é muito difícil cara ele é ele é ele é irredutível ele é sabe? parece um tanque de guerra e um tanque de guerra ele só passa por cima assim sabe? e a base do diálogo é colapsada então não tem como conversar não tem cara tu conversaria com alguém que com alguém da época do nazismo você conversaria? eu conversaria eu conversaria eu ia eu ia querer entender querer entender porque que a pessoa fez isso na verdade seria uma curiosidade de estudo pra sim seria bem interessante mano por que que você apertou o botão? por que que se você vê cara se você vê se você vê se você vê os interrogatórios nazistas se você vê o julgamento nazista era isso as pessoas perguntavam assim pro cara mano por que que você matou? por que que você fez isso? por que que você fez? porra teve um nazista que ele inventou o pau de arara nossa ah foram eles? foi um ele era um cara porque é isso que que mais matava e que mais ele que tem os caras que dá as ordens de longe chega assim e fala assim ó pode mandar tudo pra campo de concentração e tem o cara que vai lá interroga bate entendeu? e aí o Adorno ele queria entender esse cara também quem que porque esse cara ele desenvolveu essa técnica de tortura e ele inclusive ó tem o nome dele aqui tem essa frase aqui né do Adorno né quer ver? essa frase aqui ó peraí que eu já vou não tá aqui ó peraí peraí tranquilo tranquilo aqui ó tem essa frase aqui ele termina é um cara que eu tô lendo ele termina o artigo falando isso aqui ó é aqui ó que eu até citei essa frase aqui com você mas eu vou ler inteira pra você ver o nome do cara que criou o Paulo de Arário eu descobri porque eu fui pesquisar ó temo que será difícil evitar o reaparecimento de assassinos de gabinete que é o cara que dá ordem de longe se tiver uma nova Auschwitz por mais abrangentes que sejam as medidas educacionais ele acha que a educação não consegue extirpar totalmente o assassino de gabinete mas que haja mas que haja pessoas em posições subalternas serviçais que façam coisas mais diretas né indignas aí ele acha que a educação pode prevenir esse tipo de gente e ele fala que a educação deve servir pra não ter mais boggers e caducos é contra isso que deve deve empreender algo diante a educação a educação tem que impedir que surja nova boggers e caducos aí fui pesquisar quem que eram esses mano eram os caras de baixa patente os caras que fazem serviço sujo e esse cara aqui o boggers é o cara que inventou o pau de arara inclusive o pau de arara se chamava gangorra bogger em alemão ele que inventou ele que inventou ele pôs o pau de arara que vai ser usado na ditadura militar brasileira também né então é isso aí cara eu ia perguntar pra esse cara mano por que que você põe as pessoas num pau e ficava batendo nelas lá né como que surgiu essa ideia perguntaram perguntaram pra ele perguntaram no interrogatório e ele falou que na hora é mais ou menos o mesmo discurso tava seguindo ordens tava querendo impedir a ascensão do bolchevismo não sei o que não sei o que não sei o que e foi condenada à morte como muitos ou prisão perpétua como muitos dos criminosos nazistas né mas eu conversaria assim eu queria entender sabe por que porque eu acho que dentro de todos nós tem um um poeta e um nazista sim eu acho assim ó o nazismo ele não é um uma coisa de outro mundo é uma coisa humana a humanidade é capaz de criar um poema e a humanidade é capaz de criar um campo de concentração então é importante a gente entender por que aconteceu o nazismo entender o que passou na cabeça dessa gente pra gente tentar sempre matar isso no nosso coração porque no nosso dia a dia as nossas ações nos levam ou pra mais perto do poeta ou pra mais perto do nazista né quando eu sou indiferente a dor do outro numa situação específica eu me aproximei do nazista quando eu tô com uma sensibilidade aflorada eu tô mais sensível eu tô me aproximando do poeta então a humanidade é isso cara uma faca de dois gumes né dentro do coração de todo ser humano e os indígenas davam outro nome pra isso eles falavam assim dentro da tinha uma historinha indígena não lembro de que sociedade indígena dentro do coração de cada humano tem dois lobos o lobo do bem e o lobo do mal e eles tão brigando e aí o outro pergunta quem que ganha a briga ganha o lobo que você alimentar melhor é eu já ouvi muito bom essa frase que é a mesma coisa o mesmo raciocínio quem que vai ganhar e a leitura a poesia filmes específicos profunda e realmente sensibiliza te levam pro poeta pra esse lado bom do ser humano humanidade criou a rosa você imagina dizem que a rosa é uma invenção dos persas ela não é uma coisa normal foi experiências não de engenharia genética que é uma coisa muito avançada mas de cruzamento de plantas os persas foram cruzando cruzando até a rosa então essa invenção humana muito interessante dizem que ela foi invenção persa o ser humano ele cria a rosa ele também cria a rosa de Hiroshima o cogumelo nuclear ele cria ele pode criar uma usina nuclear como ele pode a propósito esqueci de falar uma coisa pra você cara só pra encerrar nossa conversa juro nós estamos falando aqui que eu não gosto dessa coisa de só valorizar a educação pra ela servir pra alguma coisa inclusive o Adorno Horkheim chama isso de racionalidade instrumental o que que seria isso? seria aquela frase do Francis Bacon saber é poder ah tá todo mundo usa todo mundo usa essa frase fora de contexto na verdade não tão fora de contexto por que saber é poder? saber é poder pra dominar eu sei eu vou ter acesso ao conhecimento pra ter poder sobre a natureza pra ter poder sobre isso o conhecimento me serve como uma ferramenta pra ter poder a razão me serve então eu tô afim eu tô atrás dos meios e eu valorizo as coisas que são úteis pra eu fazer alguma coisa e tem um poeta que eu gosto muito que eu acho que ele também eu acho que todo professor devia ler e esse poeta é um antídoto pro nazifascismo e pra esse tipo de raciocínio frio que é o Manuel de Barros olha as coisas que ele fala aqui ó o cu de uma formiga é mais importante que uma usina nuclear a importância a importância de uma coisa não se mede com fita métrica mas sim pelo encantamento que essa coisa produz em nós ou então ou então essa aqui ó é tudo aquilo que a nossa civilização rejeita pisa e mija em cima serve pra poesia quer dizer cara tipo o que que é um cara tocando violino é uma coisa inútil sim mas é extremamente romântico é maravilhoso e a mesma coisa cara o que que é um poema é uma coisa totalmente inútil do ponto de vista econômico sabe e um professor também é muito inútil e um poeta é muito inútil esse podcast é inútil sim é porque eles não traz nenhum nenhum crescimento econômico do ponto de vista mercadológico sabe e é justamente nas coisas inúteis e que a civilização capitalista consumista despreza é justamente aí que tá a riqueza o Manuel de Barros é um cara que ele fica no quintal olhando a bunda das formigas sabe ele fala assim o meu quintal é maior que o mundo ele fala umas coisas tão lindas e parece que é uma criança vendo o quintal e falando dos bichos do quintal é um negócio lindo então o inútil é justamente o que é extraordinário sabe e é muito louco pensar isso numa sociedade como a nossa que é totalmente consumista e que descarta joga o lugar fora a gente cria lixo 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 né mas o que é lixo pra um pode ser um tesouro pro outro esse é um pensamento que provavelmente você seria dado como louco então isso é muito legal a gente não pois é pois é o Manuel de Barros é o meu poeta favorito e ele é pra mim cara se você quer combater o nazifascismo a melhor coisa é você ler o Manuel de Barros ele inverte ele inverte toda a lógica leia Manuel de Barros todo professor devia ler é um negócio assim sabe é uma inversão de valores que a gente precisa muito tem uma frase dele que é a minha favorita é a última as coisas estão cansadas de serem as coisas não querem mais ser vistas por pessoas sensatas sim eu concordo ele inverte a lógica tipo ó não sou eu que estou vendo essa chave essa chave ela quer ser vista por uma pessoa diferente que tire o lugar que essa chave ocupa no universo essa chave quer ser vista de um jeito diferente as coisas e é isso que o poeta faz o poeta vê tudo de um jeito diferente aquilo lá não é mais uma cadeira entendeu e é isso que a gente precisa a gente precisa pensar o que é a escola pra que ela é certa ela é realmente um lugar que faz o aluno passar numa prova é só isso eu fiz quatro anos de faculdade dou aula dez anos simplesmente estou preparando alunos pra passar numa prova eu me reduzir a tal ponto eu fiquei tão pequeno assim né então essa inversão o que é importante o que não é importante o que é útil o que não é útil são coisas pra gente que a poesia nos ajuda a pensar né isso é legal o Manuel de Barros basicamente está falando que ele não quer que as coisas sejam mistas de maneira lógica e sim de uma maneira diferente por conta que você pensar de uma maneira diferente é como você pode revolucionar as paradas que você está vendo tipo um avião um avião pode não ser um avião o que é um avião pra que serve um avião aí a gente vai ver entende a gente vai ver pra que ele serve pra que serve a escola por exemplo normalmente a galera aí já fala pô pra aprender pra estudar entende tá mas beleza mas o que a gente aprende ah a gente aprende as matérias não mas o que a gente deveria aprender a gente deveria aprender isso e isso entende é isso que a gente deveria mano tem uma pergunta que minha família não consegue responder até hoje que é uma pergunta que eu fiz pra minha família inteira assim no natal entende ninguém consegue responder é que a pergunta a pergunta foi eu tinha sei lá eu tinha uns 11 12 anos a minha pergunta foi pô se o advogado ele não fizesse o que ele faz o que ele deveria fazer entende essa pergunta eles não conseguem responder na verdade ninguém consegue entender a minha pergunta a minha pergunta é bem simples por exemplo um advogado ele defende bandido ele defende as pessoas defende maioria os bandidos defende o bandido mas se ele não defendesse o bandido então o que ele deveria fazer entende pra melhorar as paradas por conta que defender bandido é uma coisa ruim afinal você tá defendendo o bandido mas 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 isso legalmente é o que tem que acontecer tá ligado é o que tem que acontecer ele tem que defender o bandido né mas por que ele tem que defender o bandido ele tem direito a defesa então mas por que ele tem direito a defesa todo mundo fala que o advogado não deveria fazer isso então o que que ele deveria fazer o que que o advogado deveria fazer se ele por exemplo ele eu não sei se tá entendendo minha pergunta eu tô dando muito exemplo aqui né mano quando alguém dá muito exemplo ela tá enrolando não tô entendendo então daí mas eu acho que essa pergunta essa pergunta seria perfeita essa pergunta seria perfeita pra você fazer com advogado num podcast então exatamente é o que eu tô querendo chamar eu tô querendo chamar advogado mas advogado é complicado pra caralho pra chamar é porque você tá perguntando é porque você tá você tá perguntando qual que é o sentido de ser advogado né exatamente inclusive perguntando pra que que o advogado serve e pra que que ele deveria servir né exatamente e é uma coisa é uma coisa cara que eu não consigo responder isso pra você sendo professor eu sou professor há 10 anos e se você me perguntar com certeza pra que serve um professor isso tá em aberto no momento no momento eu digo pra você que o professor serve pra impedir o manual do Auschwitz então por exemplo se eu perguntasse por exemplo se eu perguntasse pra você assim por exemplo se um professor ele tem que ensinar os outros né o que que ele realmente deveria fazer se ele não tá ensinando os outros então o que o professor deveria fazer entende o que que ele deve fazer o que o professor deve fazer qual é o que que ele deve fazer se ele não tá ensinando ninguém então o que que ele deve fazer entende ele não tá ensinando a galera então o que que ele deve fazer entende Ele poderia Ele poderia aprender junto com o aluno Ele poderia ser um aprendiz Junto com o aluno Só que tivesse um certo protagonismo Por exemplo Nós vamos aprender hoje sobre Esse aspecto aqui da revolução francesa Que eu não sei, vocês também não sabem Nós vamos aprender junto Então é, mano Então essa foi a pergunta A pergunta normalmente Essa pergunta é interessante O que você acha que Tal coisa deveria fazer O que você acha que o advogado deveria fazer Você não acha que o advogado deveria ter fim de bandido Beleza, então o que ele deve fazer Se tal pessoa não praticasse O que ela faz hoje Se um professor, por exemplo Ele não desse aula O que você acha que o professor deveria fazer Você não está dando aula Eu acho que seria legal Eu acho que seria legal ele indicar Sim Mano, seria foda, mano Então é exatamente Eu gostei desse livro aqui Esse ali é legal Mas daí seria tipo Tipo essas mina Tem bastante mina que faz isso no YouTube Recomendar Vários canais recomendando Gente, esse livro eu quero ler O professor podia fazer isso Na verdade eu faço isso Gostaria de fazer mais Eu faço isso com filmes Com livros Ah, sim Mas o duro O duro Você quer uma indicação de filme? Pera, pera Termina o que você está falando E daí depois você me indica filme Não, o duro é que assim Para você indicar um filme Você tem que ter assistido ele Para você ler um livro Para você indicar um livro Você tem que ter lido Isso demanda tempo Mas eu já Eu tenho vários filmes para indicar para você Com certeza Eu tenho um arquivo aqui Eu tenho um arquivo aqui Que chama Aula Coringa Que é aquelas aulas assim Tipo, tem cinco alunos na sala Solveu, teve uma tempestade Sei lá E você não pode seguir com a matéria Mas também não pode deixar eles E aí tem essa aula Coringa Que é, na verdade, um bate-papo Que eu indico filmes, séries, etc E eu tenho uma listinha Eu tenho uma listinha aqui De filmes e tal Depois você me passa Por quanto que eu realmente, mano Tenho muita curiosidade no seu gosto Do que você assiste Do que você ouve e tudo mais Por quanto que, por exemplo Mano, eu não consigo pensar Em que tipo de filme tu vê Eu penso Pô, o professor só gosta de filme Segundo da Guerra, tá ligado? Não, eu vou indicar para você Posso indicar um? Para você, só um? Pode, pode Que esse é realmente muito emocionante, cara Muito emocionante E que me chamou atenção pelo título Qual que é? Que chama Professor Povo Cara, eu nunca ouvi falar esse nome Esse filme, o que que é? Professor Povo Tem na Netflix Eu vou escrever no chat aqui, ó Professor Povo Eu sei, mas é sobre o que que é? É sobre um povo Ah, tá Eu acho que eu já vi a capa É literalmente um povo O mesmo que o professor, não é? Não, esse aí você tem que Cara, você tem que assistir esse filme É uma espécie de filme meio documentário Na verdade é um documentário Então, literalmente O Povo foi um professor, literalmente É, o Povo, ele foi professor de alguém Caralho, mano Esse Povo, ele foi meu professor também E se você assistir o filme Ele vai ser seu professor Ah, sim, sim Aí eu vou entender É uma metáfora Entendi, entendi Não, é muito louco, cara Cara, é uma coisa assim linda Eu chorei quando eu assisti, cara Não acreditaram, assim, é lindo demais Professor Povo Me chamou atenção Porque eu sou professor, né? Aí eu vi lá na Netflix Professor Povo E aí me chamou atenção A primeira vez que eu assisti Na verdade, quem assistiu primeiro Foi minha esposa Ah, sim Minha esposa não parava de falar do filme Não sei o que Chama Professor Povo Você tem que assistir, não sei o que Aí me chamou atenção, né? Que ela falou tanto do Professor Povo Falou que é emocionante Que ela chorou E o negócio chama Professor Povo E eu sou professor Falei, eu vou assistir essa porra, né? E eu assisti e gostei Eu gostei do Professor Povo Mas também curto Mano, eu vou te recomendar um Sociedade dos Poetas Mortos Não sei se tu já viu Oi, esse foi o meu favorito É muito louco É muito louco É demais Mas também eu gosto de uns filmes Que não são tão cabeça Mas que traz Sempre tem alguma reflexão Mas eu gosto muito de Guerra dos Mundos Guerra dos Mundos Pô, eu amo esse filme Eu adoro É Guerra dos Mundos Eu gosto muito do Do novo Mad Max Gosto muito Pô, mano Maravilhoso o Mad Max O novo Mad Max É uma coisa muito louca Eu gosto de séries Como, por exemplo Stranger Things Ah, sim Gosto do Gambito da Rainha Gambito da Rainha Eu ainda não assisti Ai, é muito louco É muito da hora Gambito da Rainha Então tem umas coisas Que eu curto muito E que não necessariamente Envolve reflexão Também é mero lazer Afinal, nem tudo Pode ser cabeça Mas esse Professor Povo É, mas esse Professor Povo É incrível Você quer assistir, cara Mano, mano Eu vou ver E depois eu falo com você Depois eu falo com você É, sim É um negócio Surreal, cara É um negócio Muito lindo Muito lindo demais Aliás, tem um outro filme Que é um filme coreano Não sei se tu curte Filme asiático Coisa do tipo Eu adoro Tem um que se chama Taxi Driver Não é um filme americano Do Taxi Driver É um coreano Que é um filme Onde um fotógrafo Um fotógrafo americano Ele tem que Fotografar uma revolução Que tá tendo Uma ditadura Que tá tendo Lá na Coreia Em uma cidade da Coreia E daí ele pega um taxi Só que o taxi Ele é coreano Tá ligado Ele não entende nada Do que o americano Tá falando Então ele só vai E ele é um cara Bem ignorante Ele é um cara Que ele lá Pô, por que as pessoas Tão fazendo a revolução? Por que? Eles só estão Interrompendo o tráfico Aqui, entende? Então Daí depois Ele vai pro meio Da revolução Com esse fotógrafo americano Sem entender por O que tá acontecendo Ele só é perigular E daí ele vai vendo Gente morrendo A galera passando fome E tudo mais E daí ele vai falando Mano, beleza Eu preciso tirar Todo mundo aqui Com meu taxi Isso é baseado Numa história real Entende? O cara foi Até o meio da revolução Pegou todo mundo De táxi Pra tirar de lá Entende? Que louco Eu tô vendo É um cara Com uma roupa amarela Né? A casa Sim, sim É coreano Não é americano Mas é um coreano Assim, num táxi Verde Bonito pra caralho É É um táxi verde E uma coisa Eu tenho vergonha, cara O que? É uma falha Na minha formação Além de eu indicar Muito filme pros alunos Esse aqui se indicou Pra mim Eu tô colocando Aqui na lista já Você não assiste? Os alunos Me indicam muito filme, cara Muito Eu tenho uma lista De filme indicado Por aluno Que eu não assisti Mano, é o seu A mesma coisa, mano É o seu A mesma coisa É porque É muita coisa, sabe? Muita coisa Mas tem uma lista Tão grande De filme e série E assim Incríveis indicações Só pela Da forma como Por exemplo Esse filme Você me indicou Eu tô louco pra assistir, cara Eu gosto de filme assim Sabe? Que tem uma sensibilidade Mexe com você Mas tem um também Cara, que olha Toda vez que eu assisto Eu choro E é brasileiro E é um documentário Qual? Chama Nós que aqui estamos Por vós esperamos Nós que aqui estamos Por vós esperamos E eu não posso falar E eu não posso falar Por que ele tem esse nome Porque se eu falar Perde todo o sentido Você só descobre no fim Você só descobre no fim Nós que aqui estamos Por vós esperamos Cara, tem um documentário Brasileiro, né? Que é muito bom Que tu vai adorar Se chama Pro dia nascer feliz Eu não sei se tu já viu Esse documentário Já vi Mano, esse documentário Ele é perfeito Eu adoro ele Isso aí já teve Já teve Diretor que passou em reunião Pra gente De ATPC Pô, que da hora, mano Pô, é muito incrível Pro dia nascer feliz, cara Tem E o foda é que Tipo, se você ver de longe A galera pode pensar Pô, é um documentário inútil Tá ligado? Mas não é, mano É um documentário tão incrível Tá ligado? Mano, é maravilhoso Ô, professor Pode falar, pode falar Não, eu ia falar Que é incrível É muito bom Gosto mesmo Mano, maravilhoso Eu ia falar Que então a gente vai acabar por aqui A gente já tá com uma hora e quarenta e dois Então, professor Então a gente vai acabar por aqui Já chegamos, aliás, às oito horas E, cara E é sempre um prazer Conversar com você Pup que pariu, cara Mano, eu te considero Um amigo do caralho Eu também Você tá me devendo aquela taça de vinho É verdade, verdade Eu só vou esperar Cair o pagamento Pra daí Daí eu compro E daí você vem aqui, mano Daí você vem aqui Ô, demorou Vamos Vai ser um prazer Vai ser um prazer Então é isso, mano Muito obrigado É sempre um prazer, Lorenzão Satisfação Eu adoro o seu trabalho Que você faz Acho incrível E eu sempre me sinto honrado E agradecido De participar do seu podcast E, aliás, mano E, aliás Depois Pergunta pra Thalia Depois Quanto que ela cobra Por uma tatuagem Minha mãe Ela tava pensando Em recolorir A tatuagem dela E só que ela não encontrou Ninguém Daí eu recomendei A Thalia pra ela Daí depois Pergunta pra ela Fala assim, ó Fala pra ela Mandar uma mensagem No Messenger Da Thalia No Instagram dela Caes.tattoo E ela responde Na hora Manda uma mensagem No Messenger Ela passa o orçamento Tudo pelo Messenger Do Instagram Cara, mano Fala pra ela Falar com ela E ela mandou um abraço Pra você Ela mandou um abraço Pra você, Thalia Mano A Thalia é maravilhosa Adoro os dois, mano Adoro os dois aqui E, mano E, cara E, cara E é isso, então, mano Muito obrigado Por ter aceito participar Sua podcast Pra ter divulgado Amanhã Às oito horas E é isso, mano Boa noite E um abraço Boa noite, Lorenzão Tudo de bom Precisando, tão aí, meu querido Falou Tudo de bom Tchau, tchau